Olá meus amigos sejam todos bem-vindos ao meu canal que nosso Senhor Jesus possa estar abençoando cada um de vocês aí tá bom pessoal aqui como vocês podem ver um se quer uma janela flutuante e eu tô trazendo esse aplicativo para vocês se você quer esse aplicativo só é acompanhar aí o vídeo que eu explicar aqui para vocês o passo a passo tá você quer o meu canal no YouTube esse aqui é o meu canal deixa eu entrar aqui novamente só para vocês verem que é o meu canal deixa eu aumentar aqui ó a tela é que vocês podem ter essa opção aqui de você aumentar pessoal onde aumenta é nessa nessa finalzinho aqui ó a parte de baixo vocês dá um clique em cima segura e você arrasta tá bom bastante simples você também pode estar diminuindo ou aumentando vai de seu gosto tá certo eu tô deixando aqui no mais ou menos aqui só um pouquinho mais largo pronto aí pessoal este aplicativo serve para você isso aqui foi o vídeo que eu coloquei hoje de madrugada então é o seguinte como você quer mexer no YouTube no YouTube não em outra em outra em outro aplicativo e não consegue tá ali como é que você de ir assistindo às vezes você tá tá jogando mas quer assistir algo também né junto para passar o tempo então este aplicativo é ideal para você certo vou explicar aqui um ó vou entrar aqui no qualquer aplicativo que você vai entrar pessoal ele vai tá rodando aqui tô meio rindo da garganta tá bom então é isso ó qualquer lugar que você entrar aí ele vai tá mostrando para vocês aí a essa barrinha tá bom vou mostrar para vocês aqui pessoal isso aqui é ele na Play Store tá eu dou uma abaixada aqui ó avaliação avaliação dele na Play Store tá bom os comentários das pessoas falando sobre o aplicativo tá certo então pessoal vou deixar aí este aplicativo na descrição do vídeo tá bom vai ficar na descrição do vídeo onde você pode tá baixando igual falei pessoal você pode tá fazendo aqui para entender a abrir eu não não quero mais usar o aplicativo tal não quer mais não você vem aqui ó lá eu vou mostrar para vocês lá onde vocês pesquisam né ó você vem aqui e vem aqui nessa nesse eu vou mostrar de novo três pontinhos aqui pessoal vocês vêm no três pontinhos dá um clique em cima e vem no x aqui fecha fechou a gente vai abrir o aplicativo agora para mim mostrar para vocês chegando aqui pessoal é bastante simples né a gente vai tá só pensar e se você quiser pesquisar aqui o nome do canal né o aperta aqui na opção YouTube ou então os links que vai ficar aqui embaixo que são os links que você já entrou né os vídeos que você já entrou o canal que você já entrou tá bom é bastante simples só não tem apertou e já abre aqui em cima né ó já abriu é bastante simples não é complicado tá bom então é isso galera fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser que você quiser tá bom Márcio